Olá, meu nome é Júlian Barros, eu sou professor de direito administrativo e nessa semana estou presente para o curso Procedimentalização e Regime Jurídico Público, a importância da procedimentalização e o regime de direito administrativo. Na aula de hoje vamos visualizar, vamos estudar os recursos administrativos, os métodos de impugnação das decisões administrativas. Muito bem, conosco presente a Ana Luíza, o César Alexandre e a Patrícia, sejam todos bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida do programa em relação à aula, por favor encaminhar e-mail para saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br. Lembrar de colocar o nome do professor Júlian Barros, o tema do curso Procedimentalização e Regime Jurídico Público, Regime Jurídico de Direito Administrativo. Na última aula, na última aula falamos sobre os princípios que vão informar o processo administrativo. Na verdade, começamos por fazer uma desconstrução do regime jurídico de direito administrativo, desconstituir supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público e apresentei um novo regime jurídico diante de um novo sistema, de um novo cenário apresentado pela Constituição de 88. Vamos afirmar que o regime jurídico da administração pública é composto pela efetivação, pela aplicação dos direitos fundamentais e pela sua procedimentalização. Procedimentalizar o direito administrativo é importante por diversos motivos. Quais são os escopos da procedimentalização? Eu afirmei controle da administração pública, atuação de acordo com uma sociedade democrática, democratização do direito administrativo. Afirmamos também possibilidade de proteção ao patrimônio público, direito fundamental a uma boa atuação administrativa, atuação da atividade administrativa de acordo com o princípio da eficiência, redução dos encargos do poder judiciário, efetividade da tutela juridicional e também devido ao processo legal, importantíssimo nessa questão da procedimentalização. Em relação aos princípios apresentados no processo administrativo, na aula passada nós vimos princípio da oficialidade nessa mesma ordem, princípio da informalidade, princípio do devido processo legal, princípio da verdade material, princípio da gratuidade, princípio da celeridade, princípio da ampla defesa e do contraditório, princípio da segurança jurídica, princípio da proteção da confiança legítima, participação e motivação. Senhoras e senhores, dentro desse tema apresentado, dentro dessa nova perspectiva do direito administrativo, dentro da procedimentalização como realização dos direitos fundamentais, na parte relacionada ao controle da administração pública, é necessário a legislação fornecer mecanismos de impugnação das decisões administrativas. O próprio poder precisa controlar os atos da administração pública. É sabido que existe controle externo, controle realizado principalmente pelo poder judiciário e um controle também do poder legislativo, mas o procedimento administrativo, ele permite faces de controle interno. Nessa parte do procedimento administrativo, ganha relevo os chamados recursos administrativos. O que são recursos administrativos? São formas de impugnação das decisões administrativas pela própria via administrativa. administrativa. Isso está relacionado diretamente com a atuação da atividade administrativa com eficiência. A própria administração pública, ela possui mecanismos para rever seus atos, possibilitando ao administrado, possibilitando ao cidadão que se utilize pela via administrativa. Isso, sem dúvida alguma, torna a atividade administrativa mais eficiente e, sem dúvida alguma, torna a atividade administrativa mais democrática com a participação dos interessados. Vamos às formas de impugnação. Toda forma de impugnação pela via administrativa de uma decisão administrativa, vou chamar, num sentido amplo, num sentido ato de recurso administrativo. Qual é o primeiro recurso a ser apresentado? Primeiro recurso a ser apresentado é a reclamação administrativa. O que é a reclamação administrativa? Reclamação nada mais é que um recurso utilizado pelo próprio titular do direito. Reclama aquele que teve um direito seu violado, aquele que tem uma decisão administrativa restringindo uma pretensão sua. A reclamação é uma esfera de recurso utilizada pelo próprio titular do direito. Senhoras e senhores, qual é a regulamentação geral da reclamação? Eu chamo a atenção do artigo 6º do decreto 20.910 de 32. Ele fala da reclamação administrativa. Ele diz que não informando a legislação sobre um prazo específico, aquele que gostaria, aquele que pretende reclamar um direito perante a administração pública, tem um prazo de um ano. O que a reclamação administrativa pode estar ligado dentro das garantias fundamentais? Ela está ligada diretamente com o direito de petição. Artigo 5º, inciso 35, alínea A da Constituição Federal. Nós sabemos que o direito de petição, ele é um instrumento adequado para procedimentalização administrativa. É sabido que os processos administrativos, eles podem ser iniciados de ofício, independentemente de provocação das partes. É verdade. Mas é sabido também que o cidadão tem um direito fundamental. Tem um direito fundamental de realizar requerimentos perante o Estado, perante a administração pública. E a administração pública tem o dever de responder a esses requerimentos. Direito de petição, direito de realizar requerimentos para a defesa de situações de interesse individual e também para coibir atos abusivos, atos ilegais. A reclamação, sem dúvida alguma, ela está voltada para esse direito de petição. É uma garantia fundamental. Gostaria de lembrar a todos a reclamação constitucional. Esse é um instrumento um pouco diferenciado. Reclamação constitucional, um instrumento de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Um instrumento que pode ser, inclusive, utilizado quando alguma decisão administrativa ou uma decisão judicial violar a aplicação de súmula vinculante. Essa reclamação constitucional é um pouquinho diferenciada. Existe um certo conflito na doutrina e na própria jurisprudência a respeito da natureza jurídica da reclamação constitucional. Temos três teorias bem diferenciadas. Uma primeira teoria utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de correção administrativa, correção das próprias decisões do Poder Judiciário. Outra teoria utiliza a reclamação como um direito relacionado com a ação judicial. Teria a natureza jurídica de uma ação judicial, um sucedênio recursal. Um sucedênio, senhoras e senhores, recursal externo. São os métodos de impugnação própria, como se fosse um mandado de segurança, como se fosse um habeas corpus. E temos também a teoria que aponta a reclamação constitucional como um recurso administrativo. Essa teoria que aponta a reclamação constitucional como um recurso administrativo, ela tem o apoio do Supremo Tribunal Federal. STF, em duas oportunidades distintas, concedeu natureza jurídica ao Instituto da Reclamação Constitucional de Recurso Administrativo. E, nesse sentido, devemos agradecer a posição do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele abre o leque de acesso na utilização da reclamação constitucional. Ele aumenta o debate, pluralização do debate das normas constitucionais. Torna-se, ainda, um órgão mais democrático. Hoje em dia, o tema da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal encontra algumas dificuldades. Uma das dificuldades é a legitimidade democrática da atuação do Supremo Tribunal Federal. Esses instrumentos que permitem pluralização do debate constitucional, eles devem ser, senhoras e senhores, efetivados. E a reclamação constitucional utilizada como instrumento, como recurso administrativo, aumenta, sem dúvida nenhuma, o debate constitucional a respeito das normas impugnadas. Porque eu aumento o acesso à via do Supremo Tribunal Federal. Então, a posição que prevalece é a posição do STF, que a reclamação constitucional teria a natureza jurídica de recurso administrativo. Essa posição ficou muito clara quando o STF possibilitou o acesso pela via da reclamação constitucional aos ministérios públicos estaduais. É sabido que o Ministério Público que atua perante a Corte Suprema é o Ministério Público Federal, representado pelo Procurador-Geral da República. Quando o Ministério Público Estadual, quando um membro do Ministério Público Estadual utilizar a reclamação constitucional, posição do Ministério Público Federal, é no sentido de atuação do membro do MPF naquela jurisdição. Isso traz determinadas dificuldades para a atuação do parquê estadual. O parquê estadual tem que fazer um ofício, encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, para se a Procuradoria-Geral da República entender cabível utilizar a reclamação constitucional. Mas não. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que pode, sim, o Ministério Público Estadual utilizar a reclamação. Por quê? Porque é um instrumento, senhoras e senhores, de impugnação de uma decisão administrativa. Eu aumento a possibilidade do debate, inclusive, das normas constitucionais. É verdade que, há pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal restringiu um pouco a atuação dos Ministérios Públicos Federais. Por exemplo, se for o Ministério Público do Trabalho que utilizar a reclamação constitucional, como o Ministério Público do Trabalho faz parte do Ministério Público Federal, quem deve realizar, quem deve formalizar a reclamação é o Procurador-Geral da República. Essa reclamação constitucional, senhoras e senhores, ela também é passível de utilização quando alguma decisão administrativa ou uma decisão judicial violar a aplicação de súmula vinculante. Súmula vinculante, editada pelo Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional 45 de 2004, traz essa nova modalidade de verbete do Supremo Tribunal Federal. é uma súmula que vincula toda a atuação da Administração Pública e as outras decisões do Poder Judiciário. Súmula vinculante serviu para quê, senhoras e senhores? Súmula vinculante serviu para termos decisões judiciais com mais isonomia, com mais igualdade, evitando decisões contraditórias, permitindo a efetividade da tutela judicial, permitindo a celeridade das decisões judiciais. Vamos utilizar a argumentação, vamos utilizar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, evitando decisões contraditórias e constituindo processos administrativos com maior celeridade. como instrumento de controle de aplicação dessa súmula vinculante, foi permitido a utilização da reclamação constitucional. Muito bem, senhoras e senhores. Nesse sentido, artigo 7º da Lei nº 11.419, de 2006, artigo 7º da Lei nº 11.419, de 2006, essa lei, inclusive, ela altera a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei nº 9784. Ela insere um artigo importantíssimo, o artigo 64-A, na Lei nº 9.784, de 1999. Interessante destacar que, quando essa reclamação é utilizada como forma de impugnação de uma decisão administrativa, a lei determina o esgotamento da via administrativa para utilizar o recurso administrativo. Senhoras e senhores, será que isso violaria o princípio do acesso ao Poder Judiciário? Será que isso é contra o princípio do devido processo legal? Entendo que não. Na verdade, estamos tratando de um procedimento com acesso ao órgão máximo do Poder Judiciário. Nada mais certo que o legislador impor a utilização, o esgotamento da via administrativa para termos uma decisão administrativa certa, para só depois utilizar o respectivo método de impugnação administrativa. A lei, então, ela determina o exaulimento da via administrativa para a decisão, porque competem aos superiores hierárquicos, revêm realmente decisões dos seus subordinados. Então, preciso ter uma decisão administrativa certa, para depois utilizar o recurso da reclamação constitucional. é um importante instrumento de controle das decisões administrativas e também das decisões do Poder Judiciário. Fora a reclamação constitucional, temos outro recurso administrativo, a representação. Falei da reclamação, reclamação inclusive constitucional, e agora a representação. O que é o recurso administrativo chamado de representação? Representar, senhoras e senhores, a legitimidade é ampla. Qualquer pessoa representa contra a ilegalidade. Representação é um instrumento utilizado por qualquer pessoa que tem o intuito de denunciar a prática de um ato administrativo ilegal. Também estaria voltado para o direito de petição, no sentido de coibir a prática de atos administrativos ilegais, atos administrativos abusivos. Qual a diferença para a reclamação? A representação, qualquer pessoa pode utilizar. A reclamação é utilizada pelo próprio titular do direito. Representa-se contra a ilegalidade. Um exemplo da representação está na Lei 8.112. Artigo 144 da Lei 8.112, de 90. Qualquer pessoa pode representar na esfera administrativa federal, denunciar a prática de atos administrativos ilegais. A Lei 8.112 tem um certo rito. A pessoa deve demonstrar efetivamente qual foi o fato. A pessoa deve se qualificar. Representação também prevista na Lei de Serviços Públicos. A lei que permitiu delegação de serviços públicos através de concessão comum e permissão de serviço público à Lei 8.987, de 95. Lá nos direitos assegurados aos administrados, ao usuário do serviço público, você vai verificar que qualquer usuário do serviço público tem o direito de representar, de denunciar a órgãos públicos competentes, a autoridades administrativas, alguma irregularidade na prestação do serviço público. Artigo 7º, senhoras e senhores, inciso 5 da respectiva lei. Então, representa-se contra a ilegalidade. Legitimidade ampla. Direito de petição. Fundamento constitucional. Artigo 5º, inciso 34, alínea A. Passo agora para o pedido de reconsideração, outra forma de impugnação de decisões administrativas. O que é o pedido de reconsideração? Pelo próprio nome, pela própria nomenclatura, conseguimos chegar a algumas conclusões. Pedido de reconsideração é o recurso administrativo utilizado para ter uma reanálise de uma decisão administrativa, interposto perante a própria autoridade administrativa que proferiu a decisão. O impugnante, senhoras e senhores, pede uma reanálise. O impugnante pede uma reconsideração para a própria autoridade administrativa que proferiu a decisão. Onde vamos encontrar, na legislação federal, o pedido de reconsideração? Então, novamente, cito como exemplo a lei 8.112 de 90. Artigo, senhoras e senhores, artigo 105, artigo 105 da lei 8.112 de 90, dispõe sobre o pedido de reconsideração. Ele é interposto perante a própria autoridade administrativa que proferiu a decisão. É um instrumento que permite uma certa celeridade nas decisões administrativas. Por quê? Porque eu fujo a necessidade de alcançar uma autoridade, um órgão administrativo de hierarquia superior. Resolvo, tenho a possibilidade de resolver alguma pretensão na própria via administrativa que proferiu a decisão. Sem dúvida alguma, temos celeridade. Sem dúvida alguma, temos efetividade das decisões administrativas. Muito cuidado, você, aplicador do direito. Por quê? Vamos observar que a legislação federal, a 9784 de 99, ela vai juntar o pedido de reconsideração dentro dos recursos administrativos. Muito cuidado com isso. É sabido, a 9784, artigo 69, ela tem uma determinação, ela tem um artigo que fala que os procedimentos que são regidos por lei específicas, por eles, continuam sendo regidos. A legislação que disciplina a norma específica, ela é aplicada a essa procedimentalização. Entretanto, vamos aplicar no que couber, vamos aplicar supletivamente, subsidiariamente, as normas da 9784 e em outros procedimentos. Claro, em âmbito federal. Falei pra vocês que o âmbito de aplicação da 9784 é diante da esfera federal. Mesmo sabendo que ilustres autores, como o professor Marcel Justenfilho, entende que é uma lei aplicada também às outras esferas políticas, disciplinando normas gerais. Mas, tradicionalmente, majoritariamente, a 9784 é uma legislação aplicada em âmbito federal. Muito bem. Essa legislação, a 9784, ela encurta os métodos de impugnação administrativa. Por que, senhoras e senhores? Dentro do próprio recurso hierárquico, dentro do próprio recurso hierárquico, vamos ter o pedido de reconsideração. Se um administrado, se um particular postula algum pedido na via administrativa, e se esse pedido é indefinido, ele primeiro interpõe recurso, ele diretamente interpõe o recurso hierárquico. Só que o recurso hierárquico, ele será interposto perante a própria autoridade administrativa que proferiu a decisão, possibilitando essa autoridade realizar um juízo de retratação. Se a autoridade que proferiu a decisão não se retratar, o recurso é encaminhado para a autoridade administrativa competente. O que a 9784 fez? Ela encurtou os métodos de impugnação administrativos, utilizando um recurso administrativo também já como pedido de reconsideração. Então, se formos utilizar a Lei nº 8.112, cuidado, você aplicador de direito, você que atua perante esferas administrativas diante de órgãos públicos federais, se você quiser impugnar alguma decisão administrativa, postulando direito a algum servidor público federal, primeiro você deve utilizar o pedido de reconsideração. Se o pedido de reconsideração for negado na Lei nº 8.112, aí sim você deve utilizar o recurso administrativo, recurso hierárquico próprio. Na esfera da 9784, não. Procedimentos que a 9784 disciplina, senhoras e senhores, você pode utilizar diretamente o recurso administrativo, só que você interpõe o recurso administrativo perante a própria autoridade administrativa que proferiu a decisão, possibilitando essa autoridade realizar um juízo de retratação. Se ela não se retratar, aí sim você vai utilizar, desculpa, aí sim ela vai encaminhar o recurso administrativo à esfera competente. Senhoras e senhores, recurso hierárquico próprio, quando vamos utilizar o recurso hierárquico próprio? É uma forma de impugnação a uma decisão administrativa que é direcionada por uma autoridade administrativa por um órgão público de hierarquia superior àquela que proferiu a decisão. No recurso hierárquico próprio, estamos utilizando o sistema de hierarquia da administração pública. É sabido que a administração pública, dentro da administração pública, existe uma divisão de competências. A lei vai determinar competências na estruturação da administração pública. Essa estrutura da administração pública é realizada com um sistema de hierarquia, onde temos órgãos públicos, onde temos autoridades administrativas que vão comandar os seus subordinados. E aí temos aquela divisão clássica, classificação de órgãos clássica, quanto a posição estatal, órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores, órgãos subalternos. Essa divisão clássica, classificação clássica dos órgãos administrativos, possibilita a utilização de recursos hierárquicos próprios, direcionados a autoridades administrativas que competem realmente rever decisões dos seus subordinados. O que eu tenho para destacar desse recurso hierárquico próprio? Primeira coisa. Senhoras e senhores, o recurso hierárquico próprio, ele não depende, ele preincide de determinação legal, de previsão legal. Mesmo que a lei não mencione a utilização do recurso hierárquico próprio, é possível sim o cidadão, é possível sim o administrado utilizar dessa via administrativa. Então lembre-se que o recurso hierárquico próprio preincide de previsão legal. Por que ele prescinde de previsão legal? Por conta do princípio da hierarquia. Qual é a definição do princípio da hierarquia? O princípio da hierarquia determina e informa que órgãos públicos, que autoridades administrativas tenham possibilidade de dar ordens, de rever, de fiscalizar decisões dos seus subordinados. O recurso hierárquico próprio é uma consequência direta do princípio da hierarquia. Portanto, não dependemos de previsão legal. Ele está voltado para a própria estrutura da administração pública. Outro ponto importante. Recurso hierárquico próprio faz parte do controle interno da administração pública. Está direcionado no capítulo, no estudo do direito administrativo, para controle interno. Porque estamos utilizando um órgão de hierarquia superior àquele que proferiu a decisão. Controle interno. Senhoras e senhores, o recurso hierárquico próprio, ele também pode ser utilizado de ofício, independente de provocação. Compete à autoridade superior rever decisões dos seus subordinados. Ele pode rever de ofício a decisão do seu subordinado. Portanto, o recurso hierárquico próprio, ele pode ser manejado de ofício pela própria administração pública, sem necessidade, sem necessidade de provocação por parte do administrado. Interessante destacar, nesse recurso hierárquico próprio, a questão da revisão das decisões sobre aspectos de mérito e sobre aspectos de legalidade. O controle interno, o recurso hierárquico próprio, afirmei que faz parte do controle interno, permite o superior hierárquico rever decisões dos seus subordinados sobre aspectos de mérito e sobre aspectos de legalidade. Legalidade, se a decisão violou ou não alguma norma legal, se existe vício e legalidade, alguns elementos dos atos administrativos, se existe vício na competência, se existe um vício na procedimentalização e questões de mérito. É possível a autoridade superior rever o próprio critério da autoridade inferior na aplicação da lei, rever o juízo de valor, o que é o mérito. Mérito nada mais é, já falei sobre isso, que o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público na valoração do motivo e objeto do ato administrativo. Recurso hierárquico próprio permite revisão de mérito, controle de mérito e controle de legalidade. Um dos aspectos importantíssimos do recurso hierárquico próprio está na amplitude do efeito devolutivo. Como assim? Quando você estuda processo civil, existe um tópico no campo da legislação processual civil voltada para o recebimento, os efeitos do recebimento dos recursos. Artigo 520 do CPC. O que determina o artigo 520 do CPC? Que os recursos, de uma forma geral, são recebidos no duplo efeito. Efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Efeito devolutivo, tópico que eu passo a examinar primeiro. O efeito devolutivo, muito simples. Quando alguém interpõe recurso na via judicial, ele devolve ao órgão julgador a possibilidade de rever aquela matéria. E aí você estuda no processo civil, profundidade e extensão do efeito devolutivo. Sem dúvida alguma, ganha valor o artigo 1515, o artigo 516 do CPC. Por que, senhoras e senhores, esse efeito devolutivo é tão importante na via judicial? Porque o direito de recorrer é uma consequência direta do direito de ação, direito abstrato de ação. E nós sabemos que a jurisdição, a jurisdição civil, ela está fundamentada no princípio da adstrição. O poder judiciário, ele precisa decidir o caso jurídico apresentado, o conflito apresentado, nos limites do pedido. Vinculação da sentença ao pedido. E aí citei a questão da sentença citra, sentença ultra e extrapetito. Sentença está vinculada diretamente ao pedido. Sentença não pode dar além, não pode dar coisa diversa e não pode ser omissa em relação ao pedido. Se o direito de recorrer é uma consequência natural do direito de ação, o direito de recorrer também vai limitar a atuação da esfera judicial. A partir do momento que é apresentado um recurso, a autoridade julgadora está limitada à impugnação realizada. Naturalmente, existem matérias de ordem pública, parte de pressuposto processual, parte de condições de ação, que compete a autoridade judicial conhecer de ofício. Mas, fora isso, matéria de mérito da impugnação do recurso, a autoridade judicial está limitada ao que foi impugnado. Também por conta do princípio do duplo grau de jurisdição, da supressão de instância. A autoridade judicial não pode suprimir uma instância, não pode suprimir, senhoras e senhores, a possibilidade da decisão na instância inferior. Claro, esse sistema foi um pouco quebrado. Sabemos que, hoje em dia, temos a teoria da causa madura no processo civil, em que é possível, sim, numa apelação, o tribunal competente decidir o mérito daquela apelação, decidir o mérito daquele recurso, senhoras e senhores, se a causa estiver devidamente instruída. Mas isso é uma exceção. Efeito devolutivo, ele é importantíssimo no estudo dele, na via judicial. E o efeito devolutivo na via administrativa? Nós estudamos, na aula passada, que o processo administrativo é iniciado de ofício. Compete a autoridade administrativa, que tem competência para realizar aquela decisão. Compete a autoridade administrativa, que tem o intuito de alcançar uma finalidade. Promover o processo administrativo, princípio da oficialidade. Se o processo é oficial, o recurso também é oficial. Possibilidade de manejo do recurso hierárquico próprio de ofício. Senhoras e senhores, isso vai possibilitar a autoridade que recebe o recurso administrativo ampliar o efeito devolutivo do recurso na via administrativa. Chegamos à conclusão que a autoridade administrativa não está limitada ao que foi impugnado na via administrativa. Ela pode ampliar o efeito devolutivo. Ela não está adestrita ao que foi interposto, a impugnação do administrado. É possível ampliar, tanto na profundidade, tanto na extensão, o efeito devolutivo. Isso não viola nenhum princípio do duplo grau. Por que isso não viola? Por conta do princípio da oficialidade. Também posso invocar princípio da hierarquia. Compete ao superior hierárquico rever decisões dos seus subordinados. Princípio da hierarquia, princípio da oficialidade. Então, informam que a autoridade administrativa, num recurso hierárquico próprio, não está vinculada à impugnação ao efeito devolutivo. Ok? Muito bem. Recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio, por que ele leva esse nome? Porque ele é direcionado a uma entidade, a um órgão público de hierarquia distinta daquela que proferiu a decisão. O recurso hierárquico impróprio, ele está relacionado ao controle externo ou ao controle transversal de competências. Exemplo do recurso hierárquico impróprio. Um recurso, uma impugnação de uma decisão de uma entidade autárquica perante a administração pública direta. As entidades autárquicas, entidades da administração pública indireta, possuem a sua própria personalidade jurídica, possuem o seu próprio patrimônio, possuem a sua própria administração. Entretanto, elas estão sobre a vinculação, elas estão sobre a tutela, elas estão sobre a supervisão da administração pública direta. É possível, sim, interpor um recurso perante a administração pública direta, visando a impugnação de uma decisão administrativa proferida por uma entidade da administração pública indireta. Uma entidade autárquica, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública. Outro exemplo de recurso hierárquico impróprio. Uma impugnação perante o Ministério Público de uma decisão proferida pela autoridade policial, é possível, porque o Ministério Público fiscaliza atividade policial, só que é uma fiscalização externa, senhoras e senhores. Recurso hierárquico impróprio. Bom, recurso hierárquico impróprio, então, não está ligado ao princípio da hierarquia. Pode estar até ligado à supervisão administrativa, pode estar ligado à tutela administrativa, ao controle da administração pública direta, à administração pública indireta. Recurso hierárquico impróprio também está ligado ao controle transversal dos poderes, porque compete a um poder fiscalizar um outro poder. Sistema de separação de funções. Esse recurso hierárquico impróprio, ele depende de previsão legal. É necessário previsão legal no recurso hierárquico impróprio. E isso vai ser diferente do recurso hierárquico próprio, que prescinde de determinação da lei. Então, ele depende de previsão legal, porque não existe hierarquia propriamente dita. E, diferentemente do recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio não possibilita controle de mérito. Recurso hierárquico impróprio só possibilita controle de legalidade, de legitimidade das decisões administrativas. Se não temos hierarquia, não é possível um controle de mérito direto. Claro, senhoras e senhores, utilizando o princípio da proporcionalidade, utilizando o princípio da razoabilidade, utilizando os processos de interpretação constitucional, da herminêutica constitucional, podemos fazer um controle da legalidade do mérito. Mas, mérito, conveniência e oportunidade, não. Senhoras e senhores, o recurso hierárquico impróprio é recebido também, normalmente, no efeito devolutivo. Só que o recurso hierárquico impróprio, a autoridade julgadora do recurso hierárquico impróprio, não pode ampliar o que foi decidido. Não pode ampliar o que foi impugnado. Ele compete revisar, reanalisar a matéria justamente nos limites da impugnação, totalmente diferente do recurso hierárquico próprio, em que compete aquele que recebe o recurso ampliar os efeitos dessa via recursal. Ok? Prosseguindo. Revisão administrativa. Recurso chamado de revisão administrativa. O que é revisão administrativa? Revisão administrativa é um recurso utilizado quando surgem fatos, quando surgem circunstâncias, quando surgem provas novas desconhecidas à época do julgamento. Muitas vezes a administração pública procedimentaliza e realiza um ato administrativo final, mas posteriormente é descoberto alguma prova, é descoberto algum fato, alguma circunstância nova, ou pelo menos que era desconhecida à época do julgamento. Isso possibilita uma reanálise da decisão. Então é um método de impugnação que é utilizado quando surgem fatos, circunstâncias, provas novas desconhecidas à época do julgamento. A revisão administrativa, ela está muito bem direcionada na Lei nº 8.112. Lá, claro, diante do processo administrativo disciplinar, artigo 174 ou 182 da Lei nº 8.112. A revisão administrativa, ela também está na Lei nº 9.784, no artigo 65. O que precisamos lembrar da revisão administrativa? Vamos lembrar, senhoras e senhores, que a revisão administrativa, ela não pode ser manejada quando existir modificação da matéria de direito. A questão aqui é modificação das circunstâncias fáticas. Novas teses jurídicas não possibilitam a utilização da revisão administrativa. apenas novas circunstâncias fáticas, provas novas. Nesse sentido, a própria Lei nº 8.112 inadmite a utilização desse recurso com a fundamentação, senhoras e senhores, da injustiça da penalidade. Se o servidor público entender que a pena utilizada no processo administrativo disciplinar foi injusto, ele também não pode manejar o recurso chamado de revisão. Por quê? Porque isso não é uma nova circunstância fática. Normalmente, a revisão administrativa, ela é utilizada de forma similar à revisão do processo penal. Como assim, professor? A revisão do processo penal, ela é utilizada em benefício do réu. Não é possível a utilização da revisão do processo penal para agravar a penalidade. Não é possível a revisão do processo penal para a condenação de um crime em que o sujeito foi absolvido ou agravar a penalidade aplicada. No mesmo sentido, estamos na revisão administrativa. Por que isso, professor? Porque o Estado, ele possui uma série de prerrogativas no processo administrativo. Observem, o Estado pode iniciar o processo de ofício. Observem, o Estado pode promover prova de ofício. Ele não está limitado à produção das provas, das partes. Ele não está limitado à apresentação das provas das partes. Ele precisa buscar a verdade real. O Estado, senhoras e senhores, pode remanejar recursos hierárquicos próprios de ofício. O Estado, senhoras e senhores, mesmo nos recursos utilizados pelas partes, ele pode ampliar o efeito devolutivo. Sem dúvida alguma, a administração pública tem uma série de prerrogativas no processo administrativo de poderes. Tudo isso voltado para a atuação da procedimentalização de forma mais eficiente. A partir do momento que descobrimos que o interesse é indisponível, a administração pública tem prerrogativas. E para alcançar a implementação, a efetivação daquele direito indisponível, ela precisa ter liberdades. Falei para vocês que não seria possível abandonar o sistema de prerrogativas da administração pública. Então, esse sistema de prerrogativas, de poderes, de liberdades da administração pública no processo administrativo, com base na hierarquia, com base na oficialidade, com base no recurso hierárquico próprio, concede uma série de poderes. Senhoras e senhores, se fôssemos ainda permitir à administração pública de forma generalizada utilizar o processo de revisão para agravar penalidades, não teríamos segurança jurídica. Então, o princípio da segurança jurídica, o princípio da estabilização das relações jurídicas, proteção à confiança, direciona que a revisão administrativa não poderia agravar as penalidades aplicadas em processos administrativos litigiosos. Mais para frente, eu vou melhorar um pouco essa questão da possibilidade da reformação impédios nos recursos e vou trabalhar isso em segurança jurídica. Mas, adianto para vocês o disposto no artigo 182, parágrafo único da lei 8.112, que determina que a revisão administrativa não pode agravar a penalidade aplicada. Artigo 65, parágrafo único da lei 9784, no mesmo sentido. A revisão administrativa não pode agravar a penalidade aplicada. Por que, professor? princípio da segurança jurídica. Outro ponto interessante nessa via recursal é o recebimento dos recursos no efeito devolutivo. Existe, de uma forma geral, uma tendência das leis que implementam procedimentalização administrativa de conceder apenas efeito devolutivo aos recursos. Nesse sentido, senhoras e senhores, você vai verificar artigo 61 da 9784. Os recursos são recebidos apenas no efeito devolutivo. Isso é diferente da sistemática do processo civil que pede o recurso recebido no duplo efeito, salvo as exceções do artigo 520. A lei 8.112, no mesmo sentido. Artigo 106 da lei 8.112, senhoras e senhores, desculpa, artigo 109 da lei 8.112, determina que normalmente os recursos são recebidos apenas no efeito devolutivo. ele inverteu a sistemática, o que dispõe ao artigo 109, é possível o recebimento do recurso no efeito suspensivo a critério da autoridade administrativa, ou seja, a regra geral recebimento no efeito devolutivo. Interessante destacar que a lei 9784 utiliza uma regra bem parecida do processo civil com a regra. se a decisão impugnada puder causar uma lesão de difícil ou incerta reparação, a autoridade administrativa pode receber o recurso no efeito suspensivo. Então, é uma regra bem própria, artigo 558 do CPC, posso utilizar como se fosse uma analogia aqui, permite a autoridade administrativa receber o recurso no efeito suspensivo. Se a decisão impugnada puder causar uma lesão de difícil ou incerta reparação. Senhoras e senhores, um dos pontos fundamentais do recurso nos recursos administrativos está voltado à questão do preparo. Importante analisarmos isso. Você sabe que o processo administrativo ele é iniciado de ofício, independentemente do direito das partes realizarem requerimentos. E a própria autoridade administrativa, a própria administração pública realiza a decisão e ela tem interesse. Portanto, como uma forma geral, o processo administrativo ele é gratuito, ressalvados os casos previstos em lei. Se formos observar a legislação positivada, ela determina que os recursos administrativos, regra geral, independem de preparo, ressalvados os casos previstos em lei. Mas, nesse sentido, é interessante destacar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Eu quero que vocês tenham atenção à súmula vinculante número 21 do STF. Que súmula vinculante é essa 21 do STF? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Senhoras e senhores, de uma forma geral, os recursos utilizados na via administrativa, as legislações, apesar dessa disposição que os recursos são utilizados independentemente do preparo, muitas vezes, as legislações, como requisito de admissibilidade de um recurso administrativo, determinava o depósito prévio de um percentual daquela matéria analisada na jurisdição administrativa. Jurisdição administrativa estaria voltada para um crédito tributário, estaria voltada para uma aplicação de multa administrativa. O manejo do recurso administrativo, normalmente, como requisito de admissibilidade, estaria o pagamento, o depósito prévio de um percentual dessa situação conflituosa. Se formos examinar essa situação em processo de grande vulto, de grande porte financeiro, é possível verificarmos uma série de injustiça. Vamos pensar numa multa ambiental de 50 milhões de reais, de 10 milhões de reais. O particular, o administrado, no intuito de utilizar o recurso administrativo, estaria obrigado a depositar 40% de 10 milhões de reais, 4 milhões de reais, 50% de 50 milhões de reais, 25 milhões de reais. Sem dúvida alguma, teríamos uma limitação da atuação da esfera administrativa. Qual foi o ponto decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante que proíbe como requisito de admissibilidade o depósito prévio em dinheiro ou arrolamento de bens nos recursos administrativos. Então, é inconstitucional a exigência de depósito prévio em dinheiro ou o arrolamento de bens como requisito de admissibilidade do recurso administrativo. A decisão do Supremo Tribunal Federal põe fim em conflito na doutrina do direito administrativo. Uma decisão voltada para procedimentalização para o devido processo legal Supremo Tribunal Federal dessa forma torna a via recursal administrativa sem dúvida alguma mas voltada para o escopo da democracia da participação popular. Então, seria inconstitucional ou inconstitucional a exigência de depósito prévio em dinheiro como requisito de admissibilidade do recurso administrativo. Tudo isso voltado para o direito de petição que deve ser exercido independentemente ou pagamento de taxas. Artigo 5º inciso 34 alineada à Constituição Federal. Muito bem, telespectadores, vamos visualizar as perguntas dos nossos participantes. Alguma pergunta? Mestre Julio Barros, considerando tudo que foi exposto até o momento, a gente pode considerar que a escolha pela via judicial necessariamente ela não deve ser precedida de uma utilização efetiva do recurso administrativo. Isso pode se valer de uma afirmativa? Sim, 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 sim. Qual é a dúvida do Alexandre, do César Alexandre? Professor, é necessário utilizarmos a via administrativa, esgotar a via administrativa para ter acesso ao processo judicial? Não, não é necessário. Por que não é necessário? tem um princípio básico, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que determina que nenhuma lesão ou ameaça à lesão pode ser excluída de apreciação do poder judiciário, princípio da inafastabilidade da função jurisdicional. O nosso sistema, senhoras e senhores, de jurisdição é de unicidade. Esse sistema de unicidade da jurisdição permite o poder judiciário controlar os atos da administração pública. e eu não poderia exigir do particular esgotar a via administrativa para ter acesso ao poder judiciário, porque estaríamos infringindo o princípio da inafastabilidade da jurisdição do controle judicial. Agora, é verdade que muitas vezes a legislação determina, a legislação informa que é necessário uma decisão administrativa certa. e aí o particular precisa demonstrar no poder judiciário que existia uma decisão administrativa certa individualizada. A questão aqui é a necessidade de uma decisão administrativa como condição da ação. O acesso ao poder judiciário estaria vinculado à prova de determinadas condições de ação. E uma decisão administrativa estaria voltada para a condição da ação de interesse. O particular precisa demonstrar interesse para ter acesso pela via do poder judiciário. Isso não é uma exceção à jurisdição, senhoras e senhores. A única exceção à jurisdição é o caso da justiça desportiva. Alguma outra dúvida? Tem sim, professor. No caso, seria possível uma denúncia anônima e este instituto tem base constitucional? Certo. Denúncia anônima, denúncia apócrifa, senhoras e senhores. Bem rapidinho. É possível a denúncia apócrifa, a denúncia anônima? Entende o Supremo Tribunal Federal que sim. Isso está relacionado com o direito de petição e compete ao Estado proceder em investigações de ofício. O que o Estado não pode fazer é pegar uma denúncia anônima e instaurar diretamente o inquérito policial sem verificar, senhoras e senhores, a legitimidade daquela denúncia. Mas como o processo administrativo é oficial, a utilização da denúncia anônima possibilita à administração pública de ofício instaurar procedimentos. A base na Constituição Federal da denúncia anônima é o direito de petição, artigo 5º, inciso 34, a linha A. Muito bem. Resumo, senhoras e senhores, da nossa aula de hoje. Hoje, visualizamos recursos administrativos, formas de impugnação na via administrativa de decisões administrativas. Trabalhei com vocês reclamação, trabalhei com vocês reclamação constitucional, representação, pedido de reconsideração, recurso hierárquico, recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio e revisão administrativa. Análise também para a sua vinculante número 21 do STF. Análise para os efeitos devolutivo e suspensivo do recurso administrativo. Se restou alguma dúvida dessa aula, você pode mandar para saberdireito arroba stf.jus.br Repetindo, saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando, você deve identificar o conteúdo da aula, lembrar a procedimentalização em regime jurídico público e o nome do professor Juliana Barros. Essa aula está disponível para todos vocês no YouTube www.youtube.com barra saberdireito aula. Eu convido todos também para os nossos dois programas o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate também estão disponíveis no YouTube www.youtube.com saberdireito responde www.youtube.com saberdireito debate Todos estão convidados para a próxima aula. A próxima aula está voltada para o princípio da segurança jurídica e o processo administrativo. Até o próximo encontro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri